Já estamos de volta e vamos ouvir balseiros do Rio Uruguai, do famoso Barbosa Lessa com o Clóvis Mendes, sistema antigo do Leonardo com os monarcas e de Alma Serrana com o Porcavéia. Opa, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Opa, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou embora, pra os roubos de Uruguaiana, vou levando na minha balsa, cedro, angírico e cangerana. Quando chegar em São Borja, tombo lá Santo Tomé, só pra ver nas correntina e pra bailar um tiamanê. Opa, viva, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Viva, 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 veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Opa, viva, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no salto grande, me despeço deste mundo Rezo adeus e a São Miguel e solto a balsa lá no fundo Quem se escapa deste golpe, chega salvo na Argentina Mas duvido que se escape do olhar das correntinas Oba viva veio a enchente, Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio Vou rever maravilhas que ninguém descobriu Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da galho chamada Um toque de cordona e um monte de lavão Um poeira macho lento pra cortar doeradas Era, era, foi Tempo feliz que é muito longe, pai Era, era, foi No velho rancho do meu velho pai Antigamente se carneava um boi Se convidava pela vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas cantas começava a dançar E agarruxava pela noite a bola Fazia um quadro até romper a aurora Eira, queira, foi Tempo feliz que é muito longe, foi Eira, queira, foi Tempo feliz que é muito longe, foi Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da galho chamada Um toque de cordona e um monte de lavão Um poeira macho lento pra cortar doeradas Era, 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 era Tempo feliz que é muito longe, pai Era, 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 era No velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Cada cidade vive inconformado E quando encontrou algum gaúcho amigo Fala de tudo que lembra o passado Canta saudade no borjeio triste Lembra do tempo que já não existe Tempo feliz que é muito longe, foi Tempo feliz que é muito longe, foi Tempo feliz que é muito longe, foi Me criei, fechando a cordona Nos bailes do pago, levando alegria A emoção do meu verso se adorna Campeando a confiança nos melhores dias Sou mais um dos gaiteiros da serra Que ganha o mundo taureando os infernos Não renego jamais em a terra Meu velho pontão nos sonhos eternos Minha alma é serrana, cheirando alegria Eu sofria de cima da serra Agradeço essa perna que me fez assim Minha alma é serrana, cheirando alegria Eu sofria de cima da serra Agradeço essa perna que me fez assim Abra a gaita com toda certeza Não invento nada, conheço o que faço Quando canto espanta a tristeza E as dores da vida desmancham a gaitaço Sou gaiteiro, minha alma é serrana Não tenho preguiça se for pra tocar Se é preciso, passo uma semana Abraçado na gaita pra o povo dançar Se é preciso, passo uma semana Abraçado na gaita pra o povo dançar Minha alma é serrana, cheirando alegria Eu sofria de cima da serra Agradeço essa perna que me fez assim Minha alma é serrana, cheirando alegria Eu sofria de cima da serra Agradeço essa perna que me fez assim Até entendo a moderna tendência Mas não me maleio, sou independente Não comungo só como aparência E pra matar a sede, bebo na vertente Criticar o progresso não posso Pois ninguém escapa da evolução Mas por que não manter o que é nosso E olhar pro futuro, tem cuia na mão Mas por que não manter o que é nosso E olhar pro futuro, tem cuia na mão Minha alma é serrana, cheirando alegria Eu sofria de cima da serra Agradeço essa perna que me fez assim Minha alma é serrana, cheirando alegria Eu sofria de cima da serra Agradeço essa perna que me fez assim Bom, chegamos ao final do programa A Bruna e eu, agradecemos a sua audiência Pela fidelguia E pelo interesse demonstrado Muitíssimo obrigado Patrício, muito obrigado pela tua sintonia Saúde, paz, alegria Desejo sinceramente Eu voltarei novamente Se o patrão me permitir Pra educar e divertir Bom dia, minha gente Cavalo serraça não vai galopar Cavalo serraça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar Raios Bravo Cooper Amém.